Olha só essa aqui pessoal, a operação grande hoje do Batalhão Rural, aqui no estado. Oito presos, suspeito de furto, ó, furtar o gado e numa porqueira absurda abater esses animais. Carne que pode chegar inclusive a sua, a minha mesa. Douglas Fernandes volta a tela do Cidade Alerta, ele que tá com o pessoal lá do Batalhão Rural e traz detalhes desse caso. Doglão. Exatamente, viu, Branquinho, os suspeitos estão sendo agora apresentados aqui na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. São oito suspeitos de vários furtos, inclusive por abates clandestinos de animais nesses locais. A polícia depois do serviço de inteligência começou a agir porque estava tendo uma grande quantidade de ocorrências relacionadas a furtos de gados aqui na região metropolitana. Eles começaram a investigar e encontraram então esse grupo criminoso que além de furtar, estava abatendo esses animais de forma clandestina. Ao meu lado tá o Tenente Frauzino que vai conversar com a gente a respeito de toda essa operação. Tenente, vocês então flagraram esses suspeitos no momento do abate desses animais, né? Boa noite. Boa noite, sim. Foram flagrados em três pontos diferentes. Igual você destacou, houve o levantamento do nosso setor de inteligência sobre esses locais de abate clandestinos. Munido dessas informações, desencadeamos a operação contra o abate clandestino, que envolveu a agrodefesa, o batalhão rural e o batalhão ambiental. Munido dessas informações, fizemos abordar simultâneamente esses locais, onde foram encontradas cerca de duas toneladas de carnes impróprias para consumos, armas de fogo apreendidas e ao todo seis indivíduos sendo apresentados aqui em flagrante delito. E essa carne, esse produto clandestino, era distribuído onde? Na região metropolitana, que vai ficar a cargo da Polícia Civil identificar os outros locais, mas também houve a prisão de um dos envolvidos, que é proprietário de um açougue. Então, eles estavam comercializando toda a carne que estava sendo abatida? Sim, sim. Eles comercializavam em açougues e supermercados. E é bom já frisar que são detentores de uma extensa ficha criminal, entre roubo, receptação até homicídio. Tenente, para o pessoal de casa ter uma ideia, como que eram esses locais, como é, na verdade, esses locais onde o abate acontecia? Tenho cinco anos de polícia, Douglas. Poucas vezes vi um local tão insalubre, com nenhum preparo, carne jogada ao chão, coisa assim que deveria ser inadmissível um cidadão praticar esse tipo de crime. E como que eles agiam no momento em que eles furtavam? Tinha ali a conivência de mais pessoas, usavam aquelas gaiolas para poder levar os animais? Sim, trata... Estava no local? É, trata-se de uma associação criminosa muito bem estruturada, que emitiam notas falsas e faziam guias de transporte. Para fazer a condução de gado, necessitam de guias. Então, eles conseguiam falsificar essas guias e levaram para esses três pontos onde era realizado o abate. Mais pessoas podem estar envolvidas, já que o esquema é bastante grande, e nesses três locais, duas toneladas de carne? Sim, vai ficar agora a carga da Polícia Civil identificar o restante dos membros envolvidos nessa associação criminosa. É bom frisar o trabalho do Batalhão Rural, porque automaticamente, ao identificar esse número de ocorrências aumentando constantemente, vocês agiram de imediato. Sim, o nosso comandante, Coronel Saliba, assumiu o compromisso junto à comunidade local de levar a paz. Então, de outornamento, nós trabalhamos em prol disso, de levar a paz e a segurança ao homem do campo. Tenente, e além de tudo isso que o senhor falou, tem outro agravante, né? Porque eles agiam com aquele negócio de vender carne mais barata, prejudicando o comércio, né? Tinha aí também esse tipo de crime, né? Sim, tem o crime de contra-sanidade pública, já que a carne era imprópria para o consumo. Tenente, muito obrigado. Obrigado também para o pessoal aqui do Batalhão Rural, que fez esse trabalho, tirou de circulação duas toneladas de carne imprópria para o consumo, e agora oito pessoas foram presas, armamento foram apreendidos, inclusive uma quantia de mais de seis mil reais, que também foi apreendido com esses suspeitos. Branquinho? Muito obrigado, Douglas Fernandes. Quero agradecer ao Tenente Coronel Saliba, que está fazendo um trabalho sensacional no Batalhão Rural, não só ele, como todos os policiais também. Inclusive, põe a imagem aí, nós borramos, pessoal, porque é absurdo. A questão sanitária, não tem respeito a nenhuma regra sanitária, a carne tudo jogada, aquele negócio absurdo. Fora que os caras furtavam esse gado aí, abatiam, e aí muitas vezes é carne que pode chegar à nossa mesa sem a gente nem estar sabendo, uma porqueira absurda que a gente teve até que nublar as imagens. Valeu, Douglas, daqui a pouco a gente volta.